Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de viagem de final de semana. Olha aí, tô aqui na nossa Avenida Brasil. Não é São Paulo, mas é Selva de Pedra também. E tô indo lá pra Aldeia Velha. Olha aí, tá dando 2 horas e 50 minutos. A Aldeia Velha fica em Silva Jardim. É lá próximo da região dos lagos, né? No Rio de Janeiro. Eu estive lá esse ano já em Aldeia Velha, só que eu fiquei num outro camping. Fiquei lá no recanto da aldeia. E dessa vez eu vou conhecer um camping que fica lá no centrinho de Aldeia Velha. E aí eu vou mostrar pra vocês. Se você chegou aqui agora, for novo no canal, esse é um canal que eu viajo de carro. Viajo nessa Tracker 2008. Tem uma barraca no teto. Tem geladeira, tem um fogareiro. Gosto de acampar também. Gosto de fazer longas viagens de férias. Então considere se inscrever aí no canal, clicando aqui embaixo no botão preto pra acompanhar todas as aventuras. E bora pro vídeo. E aí galera, não tá fácil não hoje, hein? Eu tô aqui na ponte Rio Niterói, ó. Engarrafamento, fogo aqui. Tá dando duas horas e vinte e dois até a Aldeia Velha. Pelo visto aqui a ponte tá toda engarrafada. É, tá brabo, hein? Mas é isso. Embora que o final de semana tá só começando. Tchau. E aí ó galera, acabei de chegar aqui na Aldeia Velha. Depois de oito quilômetros, estradinha de chão. Saindo lá da BR-101. Você chega aqui no vilarejo. Vamos ver se eu consigo ir numa cachoeira agora, antes de ir pro camping. E aí eu vou mostrando aí pra vocês. Eu acho que esse daqui que é o centrinho de Aldeia Velha. Não tem muita coisa não. É parecido com o Sun aqui. Mas aqui tem uma placa que fala tudo que tem, ó. Camping, pizzaria, restaurante, cachoeira. Aqui é a terra das cachoeiras. O que mais tem é a cachoeira. Pra lá, ó. Cachoeira Macharete, cachoeira dos Andorinhas. Seguindo aqui pra direita. Eu acho que eu vou dar um pular nessas cachoeiras. E tem uma cervejaria aqui também, que parece que vai ter um... Algum evento lá hoje, que eu tava vendo no Instagram. Conhecer pra mais tarde. Parece que o tempo tá que não fechar, né? Sai lá do rio, tava sol, calor. Trinta e poucos graus. Aí eu cheguei aqui, tá desse jeito. Não tem jeito, né? Aqui já é perto da serra. Cheguei aqui, ó, galera, na cachoeira. Macharete. Não sei se é Macharete, se é Macharete. Sem o T. Mas tem um estacionamentozinho. E é um pouco acima do camping em Recanto da Aldeia. Que eu fiquei da outra vez. Ali embaixo tinha a das andorinhas. Aí eu perguntei à menina. Ela falou, sobe mais um pouco. Porque a gente chega aqui na Macharete. Bem estruturada. Vamos escorrer aqui pras crianças. Tá aqui. E aqui é a entrada. Quinze pratos por pessoa. E tem a seita Pix. Vocês tem sinal pra pagar. Olha só que maneirinho, galera, esse lugar. Não é só a cachoeira, não. Tem... Tem... As paradinhas também, assim, pra... Criança. Tem que ter bem cuidado aqui. Ó, banheiros. Ali tem uma venda que vem de pastel, frito na hora. Vem de... Porção, essas coisas assim. Olha só que maneiro. Tá lotado. Criançada aí. Baneiro, né? Muito bom, galera. Muito bom. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A menina nem cobrou os 15 reais. Porque já são... 3h40. Acho que eles fecham umas 4 aqui. Aí ela falou assim, ah, você vai aproveitar o espaço? Falei, não, só quero dar um mergulho ali. Ah, vai lá. Tá tranquilo. Aí eu falei, depois eu compro um pastel aí. Muito maneiro. Maneiro aqui, ó, galera, também. Que eles tem uma arezinha de campo, ó. Mas eu acho que é só pra barraca de chão, né? Eu vou perguntar lá depois pra menina. Como que funciona, preço, as coisas. Aí eu informo pra vocês. O tempo deu uma... Melhorado, ó. Abriu aqui o céu, tava tudo fechado. Tá bom. Bom, galera, comeu um pastel ali. E agora eu tô indo lá pro camping. É o camping do Vô Batista. Fica ali no centrinho de Aldeia Velha. Vou pegar isso tudo, caminho de volta aí. Ó, eu perguntei a menina a respeito do camping ali. Ela falou que custa 50 reais por pessoa. Aí tem o chuveiro. Chuveiro quente, né? Banheiro. Normal. E aí você pode usufruir do espaço, né? Esses espaços que eu mostrei pra vocês aí. Ali também tem um fogão de lenha. Tem almoço, essas coisas assim. Não é maneiro. Mais uma opção de camping aí. Só não dá pra barraca de terra. Só barraca de chão. Vamos embora. Galera, eu tô vendo que eu falei merda aquela hora que eu tava lá na placa. Logo que eu cheguei aqui em Aldeia Velha. Falei que lá era o centrinho. Agora sim, ó. Acho que eu cheguei no centrinho, ó. O mercado aqui. Agora, lógico, não tem mais nada. A igreja. Mas é essa rua aqui. Aí o camping. Fica mais ou menos. Numa outra igreja que tem ali, ó. Camping do Vô Batista. Eu já fui lá, já fiz o check-in. E uma padaria. Mas é que tem bastante coisa aqui, ó. O camarada vai vender pipoca aí daqui a pouco. Tá bem parecido com o Sanda. Já foi no Sanda aí, sabe? E aqui eu... A mulher falou hoje que vai ter um forró pé de serra. 21 horas. Além do que lá na cervejaria. Que eu tava comentando. Mais cedo aí no vídeo. Vai ter um sertanejo. O sertanejo falou que deve começar às 8. Eu não sei se eu vou no forró, se eu vou no sertanejo. Ó. Bar com sinuca. Essa é a aldeia velha. Fica em Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Tudo de longe. Fora as cachoeiras que tem, né? Mas tem aqui a cachoeira. Acho que até dentro do camping mesmo tem cachoeira. Tem outros campings também na região. Ó. Açaí. Açougue. Então quem vem pro camping já dá pra comprar carne, carvão aqui. E aqui tem um bar também, ó. Bar do Beira Rio. Mais uma loja de açaí, sorvete. E do lanche. Bacaninha aqui. Fizendo um tour com vocês por a aldeia velha. É, o camping fica praticamente no centro aqui. Ó, a igreja que eu falei pra vocês. Mais uma lojinha de açaí. Até que no açaí aqui tem muitos churros e batata. Vista pras montanhas. Aí essa é a igreja que eu falei. E o camping fica bem ali ao lado. Na calçada ali onde tá esse pessoal fazendo churrasco ali no meio da rua. O camping fica ali. E o camping fica ali no meio da rua. Tchau. Então galera, já armei aqui o acampamento, peguei um ponto de luz aqui, vou aproveitar pra carregar tudo já, ó, entrou essa caixa d'água, vai ficar pouco tempo, né, uma zona aqui, ó, um barraco de teto aqui também, e próximo vídeo, vocês sabem, saiu tudo completo aqui do campo em Vô Batista, em Aldeia Velha, muito bem localizado, bem no centrinho mesmo da Aldeia Velha, tem bastante coisa aqui no campo, inclusive, tem gol de jogo, tem o riozinho aqui pra tomar banho, fora que é pertinho das cachoeiras, né, e eu vou ver se eu tomo um banho agora, falo em banho, se eu como alguma coisa e boto uma calça, que ainda tô com a roupa da cachoeira lá, que eu fui, e tem mosquito pra cacete aqui, vou botar a calça já, o, o, a bota, pra ver se eu vou no, lá na cervejaria daqui a pouco, que o show é às 20, vai dar 18 já. Bom galera, já caiu a noite aqui, tô aproveitando a estrutura aqui do campo pra poder comer, próximo vídeo eu mostro mais detalhes aqui pra vocês, na cozinha comunitária, banheiro, tudo aqui do campo, vou encerrar esse aqui, esse vídeo por aqui já, espero que vocês tenham curtido, comenta aí embaixo, o que você achou, se você chegou até aqui e ainda não for inscrito, se inscreva, clicando aqui embaixo no botão preto, e vejo vocês no próximo vídeo.